E hoje eu estou aqui finalmente na série, sabe o que? Ilha de Férias E olha só que legal, estou aqui nadando Cadê tu? Oxi Não estou te vendo não Ai, eu estou Nesse mundo é para construir coisas no tema de férias O que você vai construir? Ela vai fazer uma loja de limonada E eu vou fazer, sabe o que? Um guarda-sol e um canto para a gente se deitar no chão Agora, fazer aqui o guarda-sol Espera, eu esqueci de um bloco Fazer aqui um negócio Ah, botei no chão Olha só o primeiro guarda-sol Ele está super lindo Vou fazer outros guarda-sols também E aí E aí Olha só isso! Ela ainda não acabou a limonada dela, não está fazendo... Eu acho que ela já acabou, que ela me deu para o meu... Então foi isso, para vocês gostarem, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações... Tchau tchau, até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri